E aí, como vai? Nesse vídeo, você vai ter o primeiro contato com este software de desenho de interface. O Sketch é um software que permite fazer interfaces de celular, de tablet e de página de internet. Para este primeiro momento, nesta aba de Templates, existem algumas opções que estão também disponíveis ao abrir o documento em branco. Então, para começar, eu vou escolher Android Icon Design e clico no botão de Choose. E então, é aberto um arquivo com todos os tamanhos de ícones para aplicativos Android. Clica no menu File, New, abre um arquivo totalmente em branco. E aqui, nesse sinal de mais, que é o menu Insert, você tem acesso às ferramentas de construção de objetos, de artboard, textos e símbolos. Aqui, você configura as réguas e grids. E como a interface do Sketch é bem simples na questão de botões e barras de ferramentas, é possível acessar tudo pelos menus ou teclas de atalho. A barra de menu é padrão para todos os softwares que você conhece, como Photoshop, Illustrator e todos os outros softwares. A maneira para criar interfaces com tamanhos de dispositivos ou de web é usando esta ferramenta Artboard. O nome é bem conhecido para quem conhece Illustrator ou Photoshop. À direita, aparece os tamanhos sugeridos, mas também você pode personalizar esses tamanhos. Vou escolher essa opção de Mobile Portrait e é criado um Artboard nas medidas, 360 pixels por 640. Vou fechar esses documentos. Vou clicar neste botão, Open and existing files. E vou abrir este arquivo que está disponível na comunidade do Sketch. Opa, este quadro de diálogo abre porque eu não tenho a fonte. Mas tudo bem, clico em Open. Bem, de qualquer forma, ele mostra essas imagens. Uma coisa bem legal com relação ao Sketch é que existe uma comunidade imensa por detrás do aplicativo. No site oficial, que é o SketchApp.com, tem muito o que explorar nessa comunidade. Vou clicar nesta opção de Resource e vou explorar este link aqui. Neste site, existem vários arquivos legais para download, como layouts, ícones e um monte de desenho. Isso é bem legal. Então é isso. Espero que tenha gostado. Me ajuda a divulgar o meu canal compartilhando os meus vídeos. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.